É, mais uma partida que eu ganhei, hein. Lopers e Aninha, cadê vocês? O quê? Você já venceu. Como assim? Acabei de entrar. Agora eu quero ver vocês me superarem, hein. Vocês sabem. E daqui a pouco o chão vai virar lava. Sai de cima, cara. Esse é o meu mapa, tá tudo colorido aqui. Não, isso é injusto. Galera, eu não tô entendendo isso aqui. Não, não, não. Vem pra cá, Lopers. É uma parede de escalada. Vem, vem. Ah, eu tô descendo. Subi vários de uma vez. Esse era o mais difícil, eu já morri. Ah, tô no topo do telhado. Pera aí que eu vou te alcançar, cara. É bom você vir logo antes que a lava te pegue. Pera, pera. Não, não, não. Você acha que a lava vai pegar ele? Ah, eu caí. Solta aí o rei da lava aqui em cima. Oi, Davi. Ah, essa não. Só porque a gente começou a gravar, o Lopers ganhou. Não valeu, não valeu. Ai, qual que é a sensação, cara, de não ser de lava? Ah, mas tá bom. Aninha, agora a gente tem que ganhar dele, hein. Agora vai. É complô? É uma dupla contra mim? Ah, você tá escutando? Achei que não escutava daí, não. Ah, é. Vocês vão ver. Vocês vão acabar perdendo mais ainda. Só tá eu e o Gugu aqui, ó. Agora eu vou ganhar, hein. Quero nem... Ih, mas tá muito difícil aqui, hein. Gente, esse mapa eu nunca joguei. Eu também não. Vai, escala. Sai daí, cara. Eu caí. Ai, tem gente na minha frente. É muita gente, tá tudo travado. Tô subindo. É só ir com calma. É só ir com calma. Ai, não travou. Corre, galera. Corre, galera. Não, não. Cai na lava. Não. Você pisou em cima de mim. Alô, não acredito. Eu fiquei com pouca vida. Eu consegui subir aqui. E escalar as grades. Ai, ai. Olha quem tá aqui. Ai, parece que... Alô, é junto. É muita gente. É muita gente nesse mapa. Ó, ó, ó. Quem tá aqui, ó. Sozinho de novo. Pessoal, como que é pela segunda vez a sensação de me ver aqui no topo da lava? A lava vai te pegar, cara. Fica tranquilo que só a hora vai chegar. Isso aí é sorte precipiante. Ah, eu pulei na hora. Eu ia morrer. O Davi caiu que ele tava segurando em mim. Ele que caiu. Ó, galera. Eu sei que tá todo mundo vendo o Lopers ganhar, mas eu tenho certeza que vocês acham que ele tá tendo sorte de iniciante. Então eu quero todo mundo aí nos comentários digitando sorte. Pro Lopers ver que ele é sortudo mesmo. Vai, sorte, sorte, sorte. E que quem vai ganhar, na verdade, é a Aninha. Ih, vai nada. Mas esse vídeo tem que ter muito like, porque todo mundo tava pedindo vídeo com a Aninha. Então é obrigatório todo mundo deixar muito like nesse vídeo. Uh, é verdade, galera. A Aninha tá de volta, hein. Aninha tá de volta. Aninha tá de volta. Eu entrei na sala errada aqui. Acho que eu vou ter que dar toda a volta. Onde vocês estão? Ainda dando a volta. Onde que vai? Que sala maluca é essa? Eu vou subir no corrimão igual o carinha aqui. Eu vou subir nesse abajur aqui, ó. Ah, o abajur, o abajur. Ó, ó. Sai daqui. Aqui tem um, aqui tem um. Vou correr. E aí, Loppers, tô indo, Loppers. Eu tô aqui no abajur. Só tem espaço pra um aqui, Aninha. Sai, 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 sai. Loppers, deixa eu subir, Loppers. A Loppers chegou, a Loppers chegou. Corre, Aninha. Sobe na janela primeiro, Aninha. Sobe na janela. Eu consigo, Loppers. Não, me empurraram. Não. Tô vendo. Ah, o Loppers conseguiu subir de novo. Ah, mas essa lava não vai durar muito tempo. Acabou. Nossa, Loppers. Eu tinha certeza que o Loppers ia ficar. Você ficou um tempão pulando na lava. É que eu sou de lava, né, cara? Então eu tenho resistência. Tá bom, verdade. Sua perna tá toda de lava, até no Roblox, Loppers. É, porque eu sou de lava, ué. Não tem culpa. Agora vamos ver, então. Esse é alto, hein? Esse é muito alto. Nossa, é uma antena de telefone de Wi-Fi. Sobe, 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 sobe. Ai, senhor, mas todo mundo subir junto, vai derrubar a Loppers. Ah, eu tô... Não, sai pra lá. Não, tô quase me derrubando. Parece um monte de zumbi, maluco, subindo. Sai daqui, Loppers, você vai me derrubar, Loppers. Ai, eu nem tô escalando, tô me empurrando. Loppers, você vai me derrubar, Loppers. Sai, sai, sai. Aí. Esse pessoal não tem educação, fica tudo empurrando. Subi aqui, hein. Não, eu vou ser empurrada, não. Tô aqui em cima. Alguém abriu paraquedas aqui, hein? Não, não. Eu tô aqui de boa. Gente, eu tô meio de trabalho. Vou ficar paradinho aqui. Pronto. O Davi não vai conseguir subir, não. Nossa, não tem espaço pra tanta gente. Cuidado, minha. Eu tô bem aqui em cima. Tô bem aqui em cima. É muita gente. Ninguém se mexe, hein? Eu sou a mais alta. Não se mexe, amigo, de baixo. Quase cair. Vai, vai, vai. Parece que os três ficaram dessa vez, hein? Como se sente a primeira vez aqui, Aninha? Acabei de capotar aqui. Aninha, fica parada. Aninha, fica parada. Pode sair andando agora, vai. Ah, pronto. Parece que agora a gente tá numa fábrica. Qual o lugar mais alto? Fábrica, fábrica. O que vai fazer nessa fábrica aqui? Não dá pra subir. Vai que daqui a pouco a lava vai aparecer. Onde que sobe aqui? Eu também não sei. É do outro lado. Corre, corre, corre. Não, eu vou morrer. A lava vai. Não, eu vou morrer. Vai, Aninha, vai. Subi, subi. Eu vou tentar ir andando até aí. Tô indo, tô indo. Onde que eu vou morrer aqui? Não, eu não vou morrer. Não, mas aqui também não tem onde. Só se pular lá na árvore. Não, acho que lá na árvore é muito arriscado. Ela tá muito longe. Só sobe aqui em cima, só sobe aqui em cima, só pra ficar. O problema é subir, Caio. Eu acho que a lava vai subir muito porque ele tá dizendo... Eu acho que esse cara quer me empurrar. Eu acho que ele quer mesmo. Eu virei lava. É, López, eu acho que essa sua teoria aí que você é todo de lava não deu muito certo, né, Ana? Não deu mesmo, não, hein? Ai, tá quase. Não, dessa vez. Pula, Aninha, pula, Aninha, pula, Aninha. Ha, ha, dá viajando e Aninha Góes ganharam dessa vez. Mas o mapa agora tá quase empatado o placar. Vamos lá. Será que o mais alto é essa torre aqui? Tô na frente, hein? Eu vou te alcançar, Ana. Ih, a Aninha tá em primeira. É o guindaste, gente. Ela só... Ela só tá do lado errado. Ah, vocês não viram isso antes, né? Ah, eu tô no topo do guindaste. Eu tô no tchauzinho pra vocês. Gente, eu fiquei na lava. Não, e agora o que eu faço? A Aninha só tá aí e você nessa partida. Eu não consigo me mexer. Se eu me mexer, será que a lava vai chegar aí pro lado? Não consigo. Não consigo. Eu tenho que dar o público pro lado. Não consigo. Vai, tem que tentar, tem que tentar. Ah, eu tenho que seguir. E agora? Agora a mesma coisa pro outro lado. E eu fico aqui só observando os dois. A lava vai te pegar. Não vai não, não vai não, não vai não. É óbvio que vai. Não pegou. Não acredito. Só a gente sobreviveu. A Aninha conseguiu. Eu já já tô aí, ó. Fica tranquilo. Só sei que agora eu tenho um paraquedas. Yuppie. Esse paraquedas você tá precisando, né, Ana? Ai, tem um labirinto gigante aqui. Me sigam, me sigam. Ai, eu também. Por aqui tem caminhos. Por aqui tem caminhos. Eu não sei se eu tô indo certo. É pra cá, pra cá. Vai, vai, vai lá. Eu subi a torre, hein. Eu subi aqui. A torre, a torre. Eu falei que ela ia subir. Nossa, foi bem na hora. Subiram, subiram. Eu tô aqui também. Oi, Aninha. Vai lá pra eu pegar a moedinha ali. Eu acho que aqui é o limite, hein. Foi por pouco essa. Eu não acredito nisso. Saiu. Gente, aconteceu um imprevisto aqui. A minha internet caiu. Eu tô voltando. Pera aí. É, o Davi é o mais noob de todos, Aninha. Eu não acredito. Eu fui tentar pular pra pegar a moeda. O jogo tá vaganho já. Ah, eu vou cair, Lopers. Ah, não. Eu me joguei na lofa. Tá vendo só? Então só sobrou a Aninha, isso. A Aninha é vencedora. A Aninha tá humilhando a gente. É, Lopers. Deu ruim dessa vez, hein. A Aninha tá humilhando a gente. É boa. Ela tem um dia de vitória. A gente deixa, a gente deixa. Eu tô vendo uns perdedores ali em cima, ó. Oi, Lopers. Oi, Davi. Eu falei que a internet do Davi caiu bem na hora, né. Aham. Mais uma vez aqui, hein. Vai, vai, vai. Volcamente. Sai daqui, cara. Ah, não. Mas esse é tranquilo. Nem precisa de pressa. É, não precisa de pressa. É se os caras não ficarem caindo em cima. Acabou de cair o cara, só porque eu falei. Tem que subir retinho. Se chega torto lá em cima, a gente não consegue subir no topo. E aqui, hein. Eita, põe, onde eu tô? Que isso, meu? Como é que você fez isso? E agora? Eu tô aqui na torre. Ah, eu tô em cima do palo aqui, meu Deus do cara. Gente, vocês não acreditam onde eu tô. Eu tô aqui embaixo. Nossa, você vai morrer. Eu não vou, não. Ah, eu acho que você quase caiu. Escala, escala, escala. Não dá. Nossa, a Aninha tá muito forte. Vai, vai, vai. Pro lado, pro lado, pro lado. Vai, vai, vai. Não. Que isso, Aninha? A deusa do chão é lava. Ai, tá quebrado na torre. Conseguindo, não acredito. Ô, Loppers, o que você tá fazendo com essa bunda na minha cara, rapaz? Cara, eu vou soltar um peijinho quente aqui, igual a Loppers. Não, não, não. Ai, que nojo. Ihu. Tudo bem, os três ganharam dessa vez. Ai, agora é parkour. Não. Agora eu quero... Esse é o mapa da Ana, Loppers. Vamos ver se ela vai ser... Ih, já caí, já caí. É o mapa da Aninha. Ai, eu não tô conseguindo subir. Tem um milhão de gente aqui. Não, caiu tudo. Não pode encostar no branco. Coi, coi. Vai, Davi, vai, Davi. Não encosta no branco. Não. Não. O cara me derrubou. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira que o cara me derrubou. Não, não, não. Ah, esse cara me derrubou. Eu acredito. Gente, aconteceu uma coisinha aqui também. Acho que deu bug no jogo. O Davi só faz desculpinhas. Dessa vez ninguém fez ponto no placar. Mas eu quero ver quem é que vai ganhar a próxima. O que vocês estão tentando? O Loppers fica tentando pular na cabeça de todo mundo. Vai, Loppers, pula. Você vai ver, cara. Eu vou ganhar essa. Ah, vai ganhar. O mapa tá quase empatado, hein? A gente tem uma água. Eu vou vencer essa rodada. Ah, tem água aqui. Tem água aqui. Nossa, não dá pra subir. Como é que sobe nessa água aqui? Eu acho que tem que ser nesse daí. Isso, tem um parkour. Temos que escalar a montanha. Ah, olha quem tá em primeiro. Lopera bananeira. Cuidado, cara. Nossa, eu fui pro lado errado. Ih, Aninha. Não, não, o cara me empurrou. Não, 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 não. Vocês caíram já? Vai, Aninha, vai, Aninha. A Aninha tá parecendo uma puga. Tá parecendo uma puga. Não. Tá difícil subir, tá difícil subir. Não, eu vou morrer, gente, socorro. A vida tá baixando, vai. Não, não, eu morri. Eu estou aqui em cima da montanha. Lopera, eu duvido você pisar na lava. Só pra ver o que acontece, assim. Ah, a lava tá aqui. Não, não, não. Mais uma vez. Eu acho que não deu pra gente. Chegamos no trampolim. O trampolim, eu não queria falar nada. Só porque eu sou ruim de parkour. Usa o asa delta. Dá pra pular vários de uma vez só. Eu não sei nem pular de asa delta. Não. Ih, não. O que aconteceu? O meu trampolim não pulou. Não, eu sou muito ruim. Vai, Aninha, vai dar bem. Não vale, eu morri. Ah, não. Vocês viraram picadinho de novo. Eu sou muito ruim de parkour. O meu trampolim não pulou. Eu não sei o que aconteceu. Deve morrer. Eu vi daqui. Pessoal, eu não sei se vocês já viram essa cena. Mas eu tô aqui de novo. Pela última vez, tá, Lopes? Eu só queria deixar claro isso. Qual será o próximo, hein? Vai chegar... Nossa, esse... Gente, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aqui do lado, aqui do lado. Lá atrás, lá atrás, lá atrás. Amarelo. Corre. Vem, vem, vem. Rápido, rápido. Eu só queria dizer uma coisa pra vocês. O quê? Quem ganhar essa, ganha todas, hein? Acelera, acelera. Você foi pelo lado errado, Aninha. Você foi pelo lado errado. Corre, Aninha. Quem ganhar essa vai ser o ganhador. Ah, tá lá do outro lado. Corre, Lopes. Corre, não vou conseguir. A lava vai subir. A lava tá subindo muito. A lava tá subindo muito. As pessoas subindo a escada, tudo lado errado. Eu quero todo mundo comentando. Quem vocês acham que vai ser o ganhador dessa última? Não, não. Não, não. Partiu. Vai, Aninha. Quase. Não deu tempo. Eu tava muito longe. Davi, pula na lava ali. Eu não sei se você tá vendo, mas eu também tô aqui, tá, Lopes? Ah, eu acho que não teve um ganhador, hein? Eu acho que quem tá assistindo vai comentar quem venceu. O Davi, comenta todo mundo aí. Davi, a Jano venceu. Supera bananeira. Todo mundo, ri e pianinha.